Olá, está começando mais um Conectando e vamos começar em clima de terror. Eu até pensei em exibir o trailer de Annabelle 2, mas eu achei muito pesado para o nosso horário. Mas eu acho que dá para mostrar o primeiro e assustador trailer de Linha Mortal. O remake acompanha um grupo de estudantes de medicina que resolvem fazer experiências em si mesmos a fim de descobrir se existe algo além da morte. O filme chega em setembro. Te liga no trailer! Conectando! 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 O que você tem que fazer com você? Você quer ir com ela com você? Conectando! Eu estou mal surpreendido. Por favor, accepte-se. Midnight basement, sub-level C. O que está acontecendo? Eu gostaria de que você deixe meu coração. Você dá uma minuto, e depois me dá para trás. Ok. Agora é o ponto que você diz que é só uma brincadeira. O que acontece a gente depois de morrer... A única forma de descobrir é para nós mesmos. Nós poderíamos documentar essa experiência. Você viu a white light? Foi mais como... Pura energia. Como ela está playing a piano agora? É como ela está reivindicada. Eu vou seguir. Charging R$200. É um bom dia a morrer. Espera! Todos que eu toco hoje, eu vou heal. Você está awake. 3 minutos. Jamey só fez 2 minutos. O que eu posso dizer? Vamos competir. Eu vou seguir. 5 minutos. 7 minutos. Não tem ninguém de volta de isso. Foi tudo tudo? Foi algo distúrbido? Uma coisa está acontecendo para nós. Eu acho que estou indo mal. Não tem ninguém de volta. Não tem ninguém de volta. tudo isso está acontecendo agora. Clear! Acabam! Eu devia te dizer que isso não estava sobre ciência ou discovery E depois desse trailer de terror, acho que é uma boa a gente conferir o giro no mundo dos animes. Há muito tempo atrás, a SNK anunciou que estava trabalhando em uma série anime, The King of Fighters, em animação 3D. E depois de muito tempo, finalmente saiu o trailer, junto com a informação de que a primeira temporada contará com 24 episódios e vai começar a ser exibida no dia 3 de agosto desse ano. Confere o trailer! E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? E o site oficial do filme anime Mazinger Z divulgou um novo trailer do longa que chega aos cinemas do Japão ainda esse ano. O filme conta com a animação da Toei Animation e comemora os 45 anos da franquia, que teve seu primeiro mangá e série anime lançados em 72. A trama conta que a humanidade foi quase destruída por conta do Dr. Hell, mas Koji e seu super robô Mazinger Z, junto com seus amigos, conseguiu impedir o pior. Dez anos se passaram e Koji se torna um cientista. Em uma exploração, acaba encontrando uma forma de vida que pode ser a esperança da Terra ou uma nova ameaça. Te liga no trailer! Mazinger Z E eu fiquei com vontade de assistir Mazinger Z, mas né, tem que esperar. Só o que não pode esperar são as nossas promoções. E aí, quer participar da nossa promoção e concorrer a essa varinha aqui do Sirius Black? Eu acho que ela escolheu você. Pra participar é muito fácil. Entra lá na nossa fanpage e segue as instruções. E pra conhecer mais produtos desse tipo, corre lá na fanpage da RS Geek Store. E nós vamos para o intervalo, mas na volta tem novidade nos desenhos e nas séries. Continua ligado! E voltamos! Bah, tem novidade nos desenhos. Nostalgia total. Bora conferir? A Disney anunciou que o reboot do clássico DuckTales, os caçadores de aventuras, vai ganhar um filme para a TV que servirá como prólogo da nova série animada. Viu? Não é só o longa, também teremos uma série animada. O desenho que fez muito sucesso no Brasil nos anos 90, acompanha tio Patinhas em diversas confusões, sempre acompanhado de seus amigos, em especial, os seus sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. E claro, com participações do Pato Donald. E ainda foi divulgado um vídeo de abertura do novo desenho com a nostálgica música original. Confere aí! Música Cara, que nostalgia, hein? Mas olha só que a HBO divulgou um vídeo mostrando um pouco de como são realizados os efeitos da série Game of Thrones, que aliás, chega no dia 16 de julho. Te liga aí! Música Música É uma jornada de evolução e evolução, que é uma jornada de evolução. Música 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 é suposto que explodem. Nós conseguimos isso em câmera, segura e efetivamente. Você sabe como isso vai olhar em sua cabeça, mas você também ama o fato de que isso vai loucá-lo, assim e assim e assim. É uma coisa tecnicamente desafiante para fazer e para fazer isso parecer bom ao mesmo tempo. Nós agregamos gas, agregamos água, agregamos o vento, agregamos o fogo, agregamos a técnica, agregamos a ferramenta, sangue, snot, você sabe, tudo. Tudo que você pode imaginar é o nosso negócio. Isso é grande. É grande. Eu considero Special Fakes como um antigo. Isso certamente é algo que eu não posso fazer sem ele, por muitas razões. Eu adoro. Eu absolutamente adoro. Na Videocon Games você encontra a venda de consoles, jogos, locação para o PS3, PS4 e Xbox One, além de acessórios e personalização. Sério, lá você encontra tudo isso e muito mais. Curta a página Videocon Games e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos jogos. E está na hora das nossas promoções. E aí, quer participar da nossa promoção e concorrer a essa varinha aqui do Sirius Black? Eu acho que ela escolheu você. Para participar é muito fácil. Entra lá na nossa fanpage e segue as instruções. e para conhecer mais produtos desse tipo, corre lá na fanpage da RS Geek Store. Assim, gente, eu preciso sair rapidinho, mas a gente faz um intervalo nesse tempo, tá? Mas não se preocupem que eu vou e volto com o teletransporte. Fui! Nossa, voltei bem na hora. Bom, vamos para os nossos próximos assuntos, que são games. E, para começar, tem o quadro Lançamentos. A Atari revelou que está trabalhando em um novo produto intitulado Atari Box. Apesar dessa revelação, a empresa mantém o projeto em segredo, não revelando se será um concorrente dos consoles da nova geração ou algo mais nostálgico no estilo NES Classic Edition. Por enquanto, só temos esse vídeo. E foi divulgado o trailer do game Destiny 2 com legendas em português. O título trará itens exclusivos para o PS4 e chegará no dia 6 de setembro para o PlayStation 4 e Xbox One e estará disponível para o PC no dia 24 de outubro. Te liga no trailer! Tchau! 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 Abertura E está na hora de conferir a nossa análise no quadro Opinião. Opinião. Apoio. Vídeo com games. Venda, troca e locação de jogos. E hoje nós vamos analisar Outlast 2, jogo que mostra um nível de terror e tensão. Bom, chega de papo e vamos para a nossa análise. Abertura Com o lançamento de Resident Evil 7, muitos acreditaram que o gênero de terror em primeira pessoa havia alcançado o ápice. Mas Outlast 2 evoluiu ainda mais o terror. Por favor. Música Amor Música Nós não estamos sozinhos aqui. Nós não estamos sozinhos aqui. Um acidente o isola da mulher e encontrá-la se torna sua missão principal. Um acidente o isola da mulher e encontrá-la. Um acidente o isola da mulher e encontrá-la. Não tenha medo de se mover com Blake. Um acidente o isola da mulher e encontrá-la. Um acidente o isola da mulher e encontrá-la. Uma vez que você usa essas vantagens, a bateria da câmera é sugada rapidamente. E aí só resta procurar por pilhas no cenário. O bom é que é possível usar a visão noturna mesmo sem baterias. Um acidente o isola da mulher e encontrá-la. Um acidente o isola da mulher e encontrá-la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outlast 2 é um excelente jogo de terror. Ele é extremamente violento. Os gráficos são bem feitos, um trabalho de som impecável e uma jogabilidade que ajuda a montar o clima tenso do game. É indispensável para quem gosta de um jogo perturbador e extremamente violento. E essa foi a nossa análise de Outlast 2. Lembrando que você pode entrar em contato com o pessoal da Videocon Games para conseguir o seu próprio console, jogos e muitos acessórios. A loja fica em Canoas e o contato está aqui na tela. Opinião. Apoio. Videocon Games. Venda, troca e locação de jogos. E está na hora das nossas promoções. E aí, quer participar da nossa promoção e concorrer a essa varinha aqui do Sirius Black? Eu acho que ela escolheu você. Para participar é muito fácil. Entra lá na nossa fanpage e segue as instruções. E para conhecer mais produtos desse tipo, corre lá na fanpage da RS Geek Store. E o programa Conectando de hoje fica por aqui. Mas não esquece de curtir a nossa fanpage e ficar por dentro de todas as novidades. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri